E quem está ligando já sabe muito bem do espírito da equipe Já sabe da dificuldade do campeonato brasileiro Pessoal, enquanto a gente começa a ver Quando a gente fecha Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Oi, gente Oi, gente Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para relembrar do evento Que vai acontecer dia 21 de julho Lá no estúdio da Gialvis Gente, vai ser super legal Porque além de vocês me conhecerem Poder tirar foto Quem estiver lá vai poder fazer o teste de fotogenia com a G Principalmente para quem quer ser ator, atriz, modelo Enfim, vai ser super legal E o evento é gratuito Então basta vocês trazerem um quilo de alimento não parecível Para a gente doar para as pessoas necessitadas Então é isso Entrem aqui no link e já agendem seu horário Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu tenho uma dica para vocês Se você também quer trabalhar na atuação como eu As canetas da New Pen são essenciais para o dia a dia do ator Elas me ajudam a destacar as partes mais importantes Agora a gente está vendo que um gol de dois passos Rosário Central 1 e a Nacional 0 E o grosso que tem uma fio ali Então falta aqui um solo um do trem Obrigado.